Eu sofri demais com tua partida, quantas lágrimas perdidas, chorei na tua ausência. O nosso amor, enfim, durou tão pouco, foi apenas sonho louco, reviver já não compensa. Voltaste hoje à procura de aperto, se abrigar ao mesmo teto, é a tua intenção. Voltaste tarde, com o amor tão diferente, tens um amigo em tua frente. Eu mais não terá o meu coração. Entre minha antiga companheira, ocupe a tua cadeira, que nossa mesa está vazia. Veja o nosso quarto, nossa cama e teu retrato, não tem a mesma alegria. Voltaste hoje à procura de aperto, se abrigar ao mesmo teto, é a tua intenção. Voltaste tarde, com propostas diferentes, tens um amigo em sua frente, mas não terá o meu coração.